No caso da Érica, acho que o silêncio de todo mundo logo após foi pelo tamanho da emoção. E a transformação que faz ali, faz aqui também. Às vezes não na sessão inteira, mas só em pequenos pontos, em pequenas frases, às vezes que fazem todo sentido para a gente e transformam a gente totalmente. Eu só queria agradecer, dizer que a experiência vista em cada um dos casos ali são muito gratificantes para quem vê e transformam a gente de uma forma muito intensa. Fazer parte desse grupo foi a melhor coisa que me aconteceu. Obrigada a todos por estarem presentes e fazerem a nossa mudança de mentalidade. Obrigada, André, porque eu estou recebendo tanta informação que eu estou até meio tonta. Eu não sei nem onde eu estava esses anos todos da minha vida que eu não via absolutamente nada. A nossa ansiedade é tentar transformar as pessoas ao nosso redor, mostrando a elas que a gente está ganhando algo. E quando ele fez a pergunta, perguntando, falando como a gente aborda as pessoas, não é porque a gente quer convencê-las, a gente quer mostrar para elas que é bom o tanto quanto está sendo para a gente. E é difícil realmente eles estarem abertos para isso. E aí vem uma coisa que você pode até explicar melhor, André. O resultado. Quando a gente vê o resultado no outro, quando ele vê que ele está próspero, que ele melhorou 500 mil vezes, eles vão perguntar, o que você fez? Aí você vai falar, EFT, aquele negócio maluco de fazer assim. Por que vocês acham que eu peço depoimentos em vídeo para os alunos? Por que vocês acham que eu faço isso? Porque é muito mais fácil você mostrar para as pessoas que funciona através de um resultado que você mostra do que eu falando que é bom e que funciona. O depoimento melhor não é aquele que a pessoa olha para a câmera e fala assim, olha, faça EFT que é maravilhoso, faça EFT que é muito bom, vai transformar a sua vida, olha o que a EFT é capaz de fazer, confie na EFT, olha o que o André Lima ensina. O melhor depoimento é aquele que fala assim, olha, a minha vida era assim, eu tinha esse e esse problema, e agora a minha vida está assim, 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 e o meu relacionamento melhorou e eu comecei a prosperar e eu me curei de tal e tal doença. Ah, eu fiz EFT para tudo isso aqui. É só um detalhe ali, sabe? Então, isso é o que faz a pessoa olhar e dizer, eu quero isso também. E não a gente ficar apontando que é bom, faça você também, é ver o resultado. Então, se você é um resultado ambulante, as pessoas vão olhar para você e vão, provavelmente, querer fazer aquilo que você faz. se você ficar falando o que é bom e apontando o porquê que é bom, não vai dar muito resultado, na maioria das vezes.